Essa é a letra mais difícil do mundo Essa é a letra mais difícil Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Barabarabara Berê, berê, berê Barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara Berê, berê, berê Peralé que esferraram e fazendo baraberê Assim ó Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Pela Lex Ferrari Fazendo bara, bere Pela Lex Ferrari Pela Lex Ferrari Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bela Lex Ferrari Bara, 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 bera Bara, bara, bera Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, 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 bera Bara, 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 bera Bara, bara, bara Obrigado.